Em um mundo onde uma epidemia de zumbi fez tudo colapsar, um jovem decide aproveitar tal oportunidade para fazer tudo o que sempre sonhou. Porém, os zumbis não seriam os únicos a querer tirar a sua liberdade recém-conquistada. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Escrito por Aso Haru e ilustrado por Takata Kotaro, o mangá Sem Coisas para Fazer Antes de Virar um Zumbi, ou apenas Zon Sen, se destaca entre outras histórias do gênero. Ao contrário da maioria das histórias de zumbi, Zon Sen nos traz uma história colorida e divertida, apesar dos milhares de mortos-vivos pelo cenário. A história gira em torno de Akira Tendou, um jovem que por três anos trabalhou em uma empresa abusiva, sofrendo altas cargas de trabalho e tirando poucas folgas e feriados. Até que um dia a sociedade entra em colapso devido a uma epidemia zumbi, mas ao invés de pânico, Akira se sente aliviada por não precisar mais trabalhar. Com a liberdade devolvida por estar livre das amarras do antigo emprego, Akira decide aproveitar o tempo perdido. Para muitos estatistas, essa obra é uma clara crítica ao capitalismo e à falta do Estado protegendo os trabalhadores japoneses. Contudo, como o próprio Akira admitiu posteriormente, ele poderia ter ido atrás de outro emprego quando quisesse. A desumana carga de trabalho autoimposta é de fato um problema na população japonesa, mas esse é um assunto a ser debatido em outra ocasião. À medida em que a história avança, Akira se junta ao seu amigo de infância, Keishiro Ryuzaki e Ashizuka Mikazuki, que ambos conhecem pelo caminho. Cada um dos três tem passados com problemas similares, todos ligados à falta de liberdade, que agora nutrem o mesmo objetivo de sobreviver e se divertir. Enquanto os protagonistas viajavam para a prefeitura de Guma, a região na qual Akira nasceu, os protagonistas se depararam com uma fileira de espinhos nas estradas. Sem tempo para desviar, seus veículos têm os pneus furados e Keishiro acaba caindo da sua moto e ficando gravemente ferido. Sem transporte com um companheiro ferido, os três logo seriam alvo fácil para uma horda de zumbis esfomeados. Porém, coincidentemente ou não, os protagonistas são encontrados por um grupo de sobreviventes, liderados por Kozugi Gonzo, o antigo líder do time de Akira em sua antiga empresa. Gonzo logo lhes oferece tratamento para Keishiro, bem como a troca dos pneus de seus veículos, sob a condição de que Akira trabalhasse para ele em sua nova empresa por dois dias. Apesar de Gonzo chamar seu grupo de empresa e os seus homens de funcionários, tal grupo em nada se assemelha às empresas privadas. Empresas privadas têm como objetivo lucrar através de resolver problemas da sociedade. Contudo, o que Gonzo faz é criar problemas para então poder vender soluções e se passar por benevolente. Ao instalar espinhos nas estradas, Gonzo reúne sobreviventes para que eles trabalhem para ele, juntando suprimentos e reforçando as barricadas que os separam dos zumbis, dentre outras coisas. Exatamente da mesma forma que governos do mundo inteiro, Gonzo se utiliza de manipulações e do medo para manter as pessoas comuns trabalhando para ele. Com o Keishiro ferido e zumbis se aproximando, Akira aceita a oferta e assim seus dois piores dias, desde o início do apocalipse zumbi, começam. Movido pelos traumas criados durante os três anos na empresa, Akira obedece às ordens de Gonzo como se fosse um robô. Sob o sol do verão japonês, Akira foi instruído a carregar pesadas caixas pelo dia inteiro, enquanto Gonzo e seus homens permaneceram descansando na sombra. Seja pela escola ou por outras mídias, nós somos ensinados a ter em nossas mentes a imagem de um patrão que não faz nada além de dar ordens. Assim, fortalecendo a ideia da necessidade do Estado. Porém, tal ideia desconsidera a importância do trabalho administrativo, que pode ser mais leve, mas não deixa de ser exaustivo e importante para a empresa. E mesmo que existam empresários que cresceram ao ponto de ter uma equipe para fazer esse trabalho, ainda não anula o fato que previamente eles se arriscaram no momento de começar a empreender. Fato esse que socialistas desconhecem ou fingem em desconhecer. No caso de Gonzo, ele nunca faz nada além de gritar e ser bajulado pelos seus homens, exatamente como fazem ditadores socialistas pelo mundo. Como seu poder foi conquistado através da força, é normal que um ditador seja constantemente elogiado por seus homens. Afinal, como eles também não chegaram lá por mérito, não seria estranho perderem seus cargos por puro capricho do ditador. Porém, o próprio Gonzo reconhece a necessidade de manter seus homens domados. Quando Akira pensa em gelar algumas latas de cerveja para animar as pessoas do local, o jovem é duramente repreendido por Gonzo, que não aceita tal forma de diversão. Porém, no momento em que seus soldados os encontram, pensam que a cerveja gelada seria para parabenizá-los por seu bom trabalho. Temendo uma possível revolta, Gonzo prontamente afirma que aquela ideia era sua e é novamente bajulado por seus homens. Afinal, sua autoridade não existiria sem a força de sua armada, que garante a obediência de seus funcionários por meio da violência. Quando os dois dias de Akira estão prestes a acabar, Gonzo não perde tempo e começa a argumentar que Akira não poderia continuar sua viagem ainda. Gonzo defende que apenas dois dias de trabalho não seriam suficientes para pagar os recursos gastos com a estadia de seus amigos. Assim, além de quebrar com seu contrato inicial, ele utiliza do psicológico abalado de Akira para conseguir mais um escravo. Gonzo também argumenta que sua base possuía comida, remédios e segurança. Então, por que retornar para um mundo repleto de zumbis? Valeria a pena ter que se preocupar em pensar em sobreviver quando poderia apenas continuar ali trabalhando em segurança? Não seria melhor para Akira se ele apenas abandonasse sua liberdade em troca da garantia de sua sobrevivência na empresa de Gonzo? Caso tais argumentos lhe pareçam familiares, são exatamente essas as desculpas que o Estado nos dá para que permaneçamos sendo escravizados, tal como Gonzo tenta fazer com Akira. Como Thomas Hobbes descreve em seu livro O Leviatã, o Estado é uma instituição necessária para garantir a ordem e a segurança em uma sociedade. Segundo o escritor, o Estado é uma entidade soberana, dotada de autoridade absoluta, que tem o poder de impor leis e garantir o cumprimento delas. Hobbes acreditava que, sem um Estado forte, os seres humanos estariam em um estado de guerra constante, onde a vida seria solitária, pobre, sórdida, brutal e curta, como ele coloca no livro. Ele defendia a ideia de um contrato social, onde os indivíduos abdicam de parte de sua liberdade em troca da proteção e da estabilidade proporcionadas pelo Estado. Contudo, assim como na vida real, o pequeno Estado comandado por Gonzo se mostra não conseguir proporcionar segurança para seus cidadãos. Por incompetência de seus homens, a empresa é atacada por zumbis, que devoram várias pessoas sem que Gonzo consiga fazer nada a respeito. Na verdade, durante a invasão, sem seus homens para protegê-lo, Gonzo se revela um covarde, que apenas conseguia chorar e gritar para que os zumbis que o perseguiam não o matassem. Ironicamente, o ditador acaba sendo salvo por Akira, que consegue coordenar seus homens de forma impecável e então conter a invasão dos zumbis. Assim, se mostrando um líder muito melhor do que Gonzo jamais seria. Tal como Muriel Hofbar defendia, os líderes devem emergir naturalmente a partir do consentimento e da escolha voluntária das pessoas. Para ele, um líder em uma sociedade libertária seria alguém que exerce influência e liderança através do respeito aos direitos individuais e do consentimento voluntário dos membros da comunidade. Líderes escolhidos de forma voluntária não precisam usar da força ou do medo para que seus comandos sejam seguidos. Desse modo, os liderados sentem satisfação em seguir as suas ordens e serão mais eficientes em suas funções. Com a situação devidamente contida, Gonzo, sem nenhuma vergonha em sua cara, pede para que Akira permanecesse trabalhando para ele. Movido pelo apoio de Shizuka e o seu sucesso em conter os mortos-vivos, Akira supera seu trauma e rejeita a oferta, partindo com seus amigos em direção a Guma. Motivados pela decisão de Akira, o resto de seus funcionários abandonam Gonzo, deixando-o sozinho em meio aos zumbis, um reflexo claro da fragilidade de uma liderança criada pelo medo. Gonzo acabou perdendo a sua autoridade e todos os seus funcionários o abandonaram, tendo seu pequeno estado desfeito completamente. No mundo real, podemos até não conseguir desmanchar o estado como Akira conseguiu, mas podemos seguir o seu exemplo de resolver nossos problemas por conta própria e não vender nossa liberdade em troca de benefícios que não existem. Um pássaro na gaiola tem seu alpiste diário garantido para sempre, mas nunca será livre para voar. Obrigado por sua audiência! Esse artigo foi escrito por Predra, revisado e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!